E tem feito por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus!